O William Berton, boa noite, tive hepatite A em 2011 e gostaria de saber sobre o uso de hormônios, tenho 29 anos e meu BF está na casa dos 19%. O que ele teve? Hepatite A em 2011, 10 anos atrás. Tá, os hormônios da testosterona são os hormônios menos hepatotóxicos, principalmente de uso injetável, não se usa via oral testosterona, mas uso tópico também é muito bom. O uso tópico, que é a testosterona em gel, essa testosterona base de uso tópico, ela tem uma baixa hepatotoxidade. O que eu preciso é que você entenda que você é um cara que teve uma doença muito perigosa, que é a hepatite. Então, qualquer tipo de trabalho de uso de hormônio esteroide precisa ter um acompanhamento clínico, entende? Você precisa ter exames, principalmente de bilirrubina, gama GT, TGO e TGP. Que são marcadores do seu fígado que não podem sofrer grandes alterações. Você tem um histórico. Toda pessoa que tem um histórico de saúde, ela precisa entender o que é mais valioso na minha vida. A saúde ou shape? Até porque você consegue sim construir um shape sem uso de hormônios. Consegue sim. Agora, se você já pensou, se você tem uma dor de cabeça, você não consegue ir pra academia. Se você tiver com dor de cabeça, você não consegue nem pensar em shape. Se uma dor de cabeça é capaz de fazer você esquecer o shape, imagina estar de cama com insuficiência hepática. Então, se você pretende fazer uso de hormônio esteroide, eu lhe digo, você talvez, provavelmente, consiga fazer uso dele, mesmo tendo o histórico de hepatite. Mas você só vai conseguir fazer isso de forma segura com o acompanhamento clínico. Porque se você não tiver um acompanhamento clínico, é brincar de roleta russa. É colocar num 38 uma bala de revólver, ficar girando e atirando, girando e atirando. É mais ou menos essa a comparação. Valeu? Obrigado. Obrigado.